A verdadeira caipirinha do Brasil Cadê, pô? Vamos tirar o... Vai dar doce, hein? Docinha? Não, vai dar doce Feito, meu Igual que são curvas, cara Que bom ou ruim? Tá doce, creme de limão Mas tá gostoso Meu Deus do céu, cara Que pancada Hum, hum Você tá doido, amigo Que pancada Mira aí, João, mira aí, João Minha irmã, como está? Para dizer a verdade Solamente a verdade Somos afortunados Muito graças a Deus Dau Hey, galera Tudo bem por aí, tudo certo Olha, passando aqui Para avisar vocês Que as vendas do Boteco São Paulo 2024 Já estão abertas Entra, garanta o teu ingresso Para o maior boteco do mundo Ano que vem, 2024 Em São Paulo E outra coisa Detalhe Detalhe pequeno Detalhe grande Pode ser dividido em 12 vezes No cartão Sem juros Ó, se você não for Só você não vai Porque esse vai esgotar Ainda hoje Pessoal, falei pra vocês Que ia esgotar tudo Ia esgotar Olha aqui, ó Já vendeu mais de 20 mil ingressos Em uma hora de venda Então não saia da fila Tá bom? Tenha mais um pouquinho De paciência Para garantir o seu ingresso Porque esse show Vai esgotar hoje Vai esgotar tudo hoje E a galera sabe Que a magia do Boteco É diferente Vivesada Boteco é o maior festival do país A maior label do país E... O maior boteco do mundo A experiência é única Quem vai uma vez Não esquece nunca mais Não esquece nunca mais